Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quarta sessão extraordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lems. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godim. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Doze vereadores presentes. Convido a vereadora Maria Vicentina para a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, nona parte. Dez. Elogio da mulher virtuosa. Elogio da mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa, quem a poderá encontrar? O seu valor é superior ao das pérolas. O coração do seu marido nela confia e jamais precisa de alguma coisa. Ela proporciona-lhe o bem e não o mal em todos os dias de sua vida. Passamos a ordem do dia com o projeto de lei número 5 de 2021, da Autoria do Poder Executivo. Ofício número 35 de 2021. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares, o projeto lei número 5 de 2021, que tem por escopo, ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 5 de 2021. O recrudescimento dos casos de Covid-19 em todo o território nacional tem preocupado prefeitas e prefeitos em todo o país. A justificativa do envio do presente Projeto Lei a esta Igreja Casa Legislativa se dá nesse cenário desalentador, que exige atitudes tempestivas tanto do Executivo quanto dos pares desta Câmara. A urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, para a geração de emprego e renda e o convívio social. Preliminarmente, cabe destacar que o Programa Nacional de Imunizações, PNI, instituído em 1973, explicita que a aquisição de vacinas é competência legal e administrativa do governo federal. O tema da aquisição de vacinas foi objeto de judicialização nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Também não escapou a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, STF. Com efeito, a ação direta de descumprimento do preceito fundamental ADPF nº 770, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão da competência para a aquisição de vacinas para combate à pandemia. A Suprema Corte referendou a decisão por unanimidade, em 24 de fevereiro de 2021, que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacinas, nos casos de 1. Descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo Governo Federal e 2. Insuficiência de doses para imunização da população brasileira. Na mesma linha da decisão proferida pelo STF, motivadora dessa iniciativa, o Congresso Nacional aprovou, em 2 de março de 2021, o Projeto-Lei nº 534-21, que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros. Nesse contexto, a Frente Nacional de Prefeitos, FNP, entidade suprapartidária de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição de consórcio público de abrangência nacional para aquisição de vacinas. Diante disso, e zelosa da plena segurança jurídica de que se reveste a medida, a FNP lidera e apoia tecnicamente a formatação de consórcio público de abrangência nacional, hora levado à apreciação de vossas senhorias. A iniciativa, que conta com a manifestação de interesse de 1.703 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes, dados registrados até 12 horas de 5 de março de 2021, tem finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde. Com a missão de, caso seja necessário, adquirir imunizações complementares ao PNI, o consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, SUS, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita. Assim, representa uma consertação federativa que favorecerá a todos, já que tanto mais doses estiverem disponíveis, mais rapidamente os brasileiros serão vacinados. Ademais, esse consórcio é efetivamente um instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando vantajosidade nas negociações dos municípios, sejam de preços, condições contratuais e ou prazos. Trata-se de um instrumento legal amparado na Lei Federal nº 11.107, de 2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar judicializações a que compras em menor escala estariam sujeitas. Além disso, o fato de o município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não impede aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, a reforça, na medida que reúne grande número de municípios que representam uma parcela considerável da população nacional. O consórcio, ora instituído, fortalece o poder local, oportuniza acesso e imagem robusta nas relações internacionais fundamentais para as negociações de vacinas, especialmente durante a pandemia. A proposta que sustenta a formação do presente consórcio público é a de colaboração entre os entes federativos. A FNP, que estimula, e as centenas de cidades brasileiras que manifestaram interesse formal em aderir ao consórcio, apostam em um federalismo cada vez mais cooperativo. Por isso, cabe ressaltar que o consórcio também não compete ou se sobrepõe ao papel das entidades de representação política na federação, tais como associações de municípios, micro-regionais, regiões e nacionais, regionais e nacionais. Instituições que detêm personalidade jurídica, governança e atribuições específicas, distintas e independentes. Há que se destacar que os recursos para a compra dos indispensáveis itens a que se propõe o consórcio, podem vir de diversas fontes, dentre elas recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares e doações advindas de fontes nacionais e internacionais. O consórcio público que será constituído a partir do presente protocolo de intenções está em sintonia com a Lei Federal 11.107 de 2005 e o seu decreto federal regulamentador. A partir da ratificação do protocolo de intenções, surgirá nova pessoa jurídica de direito público, com natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivaram sua criação. Sendo certo que o consórcio irá se submeter a todos os princípios que regem a ação administrativa do Estado, como, por exemplo, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esse projeto também garante, como dever ser, o pleno controle externo das atividades desenvolvidas pelo consórcio, em obediência às normas de direito financeiro e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que se trata de uma iniciativa de vulto e inédita no país. Ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema iminente que é de todos, a escassez de vacinas para imunização em massa da população e a médio e longo prazos de outros insumos. Diante do exposto, apresentamos para avaliação e análise de vossas senhorias o presente protocolo de intenções. Piedade, 8 de março de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-lei nº 5, de 8 de março de 2021. Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 1º, fica ratificado nos termos da Lei 11.107-2005 e seu Decreto Federal Regulamentador nº 6.017-2007 o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 2º, o protocolo de intenções após sua ratificação converter-se-á em contrato de consórcio público. Artigo 3º, o consórcio que ora se ratifica terá personalidade jurídica de direito público com natureza autárquica. Artigo 4º, fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107-2005 podendo ser suplementadas em caso de necessidade. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º, revogam-se as disposições em contrário. Piedade, 8 de março de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Deixa eu tomar um pouquinho. E aí, estique. E aí, estique. É? Foi? Foi? Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão Especial COVID-19. Processo Câmara Municipal de Piedade, Número 7.684, barra 2021, Projeto-Lei do Executivo, Número 5, 2021, Autoria, Poder Executivo. Ratifica o protocolo de intenção firmado entre o Município de Piedade e outros municípios brasileiros para aquisição de vacinas, insumos e equipamentos a fim de combater a pandemia do coronavírus. 1. Exposição da matéria. O presente projeto, apresentado pelo Prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho, solicita autorização legislativa para ratificar o protocolo de intenções firmado pelo Município de Piedade para adesão ao consórcio de municípios para aquisição de vacinas, insumos, equipamentos de combate à pandemia do coronavírus. Justifica que há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social. Que a despeito dessa necessidade, o Governo Federal não tem sido eficaz e célere no envio de vacinas que possam atender a totalidade da população, sequer os grupos de risco. Assim, não resta outra alternativa, senão a adesão ao consórcio para que, quando for possível, participar da aquisição em massa de vacinas para a imunização da população. Em razão à competência para aquisição de vacinas, apesar do Programa Nacional de Imunizações, PNI, de 1973, explicitar a competência exclusiva da União para aquisição às contendas jurídicas dos últimos anos, forçaram o STF ADPF nº 770 e, posteriormente, o próprio Governo Federal, Projeto-Lei 534 de 2021, a reconhecer a competência dos municípios para a aquisição de vacinas nos casos 1. Descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo Governo Federal. 2. Insuficiência de doses para a imunização da população brasileira. Parecer do relator. O presente projeto segue regular a tramitação nesta Casa com leitura em plenário e parecer jurídico. Analisando o projeto, constatamos que ele obedece os ditames previstos em relação à iniciativa, competência e justificativa. Superadas as questões acima as elencadas, observamos que a Procuradoria Jurídica apontou que piedade não fazia parte da lista do anexo 1. Entretanto, com a juntada da lista atualizada, pudemos observar que piedade já consta da lista, sendo a questão superada e a exigência sanada. Em relação à constitucionalidade, como devidamente explicitado pela Procuradoria Jurídica, o qual concordamos, o projeto de lei está em consonância com os ditames legais mormente à nossa Carta Magna, Lei Federal 11.107, de 2005, e seu decreto regulamentador número 6.107, barra 2007. Sobre o apontamento de que o protocolo de intenções não explicita em sua cláusula 11 a exigência do artigo 5º, inciso 8º, do Decreto Federal 6.107, de 2007, ou seja, a forma de eleição do consórcio que não especifica que o representante legal do consórcio público obrigatoriamente deverá ser chefe do Poder Executivo diente da federação consorciado. Não vislumbramos óbice para aprovação desse projeto de lei municipal número 5, de 2021, visto que não cabe ao município mudar o protocolo de intenções nesse momento, mas sim sugerir, após a ratificação e sua efetiva participação, a correção do protocolo, atendendo assim a exigência do decreto federal. Não cabe nesse momento, salvo o melhor juízo, as comissões desta Casa de Leis irem contra a aprovação do projeto por conta do momentâneo descumprimento dessa exigência, visto que ela pode ser facilmente sanada a qualquer tempo pelo consórcio em assembleia geral, mesmo porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios e nem todos farão adesão até 19 de março. O momento exige esforços em comum para chegarmos à almejada imunização em massa. Cabe a essa Casa a fiscalização posterior do cumprimento das cláusulas do protocolo e demais legislações pertinentes, exigindo assim seu fiel cumprimento. Conclusão. Dessa forma, entendemos que não há impedimentos legais e nem de redação para aprovação do presente projeto de lei, motivo pelo qual opinamos pela aprovação. É o parecer, Sala das Comissões, 12 de março de 2021. Segue aqui a assinatura de todos os vereadores. Caio César da Silva Martori, vice-presidente que foi o relator, Comissão da Justiça e Redação. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Vande Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Alexandre Pereira, Nilza Maria dos Santos, Godinho, Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Comissão Especial do Covid, Vande Augusto Rodrigues, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Caio César da Silva Martori, relator. Alexandre Pereira, membro. Joacildo Xavier dos Santos, membro. Coloco em discussão o projeto. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, Dilso Castanho, e a mesa diretora. Cumprimentar os nobres pares desta casa. Cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, que encontra-se aqui presente. O excelentíssimo senhor vice-prefeito, que também encontra-se aqui presente. O gerente da Sabesp de Piedade, senhor Eder. Cumprimentar os funcionários dessa casa. E o público que nos assiste nas redes sociais. Esse projeto chegou essa semana, nessa casa de leis. O presidente nos convocou para fazer análise e discussão do projeto. E nós discutimos bastante. E entendemos que, infelizmente, os municípios tiveram que fazer um levante para se articular e tentar salvar vidas. O Plano Nacional de Imunização prevê que isso pode ser feito em dois casos. Nós temos no descumprimento do plano e na insuficiência de vacinas para a população. E é o que está acontecendo agora. Nós temos insuficiência de vacinas. É por isso que os prefeitos desesperados, como todos nós, estão se articulando para se consorciar, formar um consórcio nacional para poderem, de forma independente, adquirirem as vacinas. Então, isso prova que nós não temos condução para essa grave crise que nós temos no Brasil. É um atestado de que o governo federal não conseguiu cumprir a sua obrigação. O mundo começou a se vacinar pelo menos um mês antes que nós. O Reino Unido começou dia 14 de dezembro de 2020. E já está com a vacinação bem adiantada. Israel já está com quase toda a sua população imunizada. Até publicou um vídeo institucional combatendo fake news de todos os tipos. Tratamentos comprovadamente ineficazes para reafirmar que só a vacina é a garantia de que nós podemos salvar vidas. Sintomático é a morte de pessoas com 76 anos, idade que nós vamos começar a vacinar amanhã. Ou seja, com 30 ou 40 dias de antecedência, a gente poderia ter salvado milhões de vidas. Nas últimas 24 horas morreram 2.207 pessoas no Brasil. Nós já temos mais de 11 milhões de infectados que foram testados e registrados. Fora os assintomáticos que não há como calcular esse número. Os especialistas garantem que é um número muito maior. Nós tivemos 273 mil mortos no Brasil. Um ano depois da pandemia, nós estamos completando um ano. E a gente não conseguiu evitar, há tempo, que essas pessoas morressem. É uma tragédia. Então eu gostaria de parabenizar o prefeito por mandar essa iniciativa para casa. O presidente e todos os meus colegas que rapidamente atenderam a esse importante chamado para que a gente fizesse o que é necessário. Aprovar esse protocolo. Ele infelizmente não é garantido em que nós teremos vacina. É só um meio jurídico dos municípios estarem preparados quando houver disponibilidade de compra de vacina. E isso nós estamos fazendo já. Mas não há garantia de que nós vamos ter essa disponibilidade. Infelizmente. Então é uma luta diária. A gente reafirma aqui para que as pessoas se cuidem, usem máscara, se protejam, se higienizem, lavem as mãos, usem álcool em gel, não aglomerem, não saiam desnecessariamente para aglomerações de diversão, de entretenimento. É o apelo que a gente faz, porque os esforços estão sendo feitos, mas a gente está vendo que a pandemia só piora. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Aqui nessa casa, além do esforço de todos os vereadores, nós temos também uma comissão especial do COVID, no qual nós estamos diariamente tentando contribuir com a questão, com o enfrentamento da pandemia, visitando escolas, visitando postos de saúde, para tentar contribuir, acompanhando a vacinação, para tentar contribuir de alguma forma com a resolução dessa problemática. Mas infelizmente não depende só de nós, nem da Câmara, nem da Prefeitura. Dependeria realmente de uma condução nacional firme, que mostrasse para as pessoas que isso é muito sério, que não é brincadeira e que infelizmente as pessoas estão morrendo, ao contrário do que muitos diziam, que não era grave, que era apenas uma gripezinha. Então, hoje nós estamos aqui para cumprir o nosso papel, em cooperação com o Poder Executivo, de possibilitar que ele cumpre mais vacinas quando estiver disponível, para a gente tentar salvar vidas. Então, eu peço aos nobres que aprovem o projeto, para que a gente continue com esperança e trabalhando para que as vidas sejam salvas. É isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Bom dia a todos, bom dia, excelentíssimo senhor presidente da Casa. Bom dia. Cumprimento também a mesa, demais pares. Quero aqui também dar um especial bom dia ao nosso excelentíssimo senhor prefeito, querido Geraldinho, vice-prefeito também, excelentíssimo vice-prefeito, nosso gerente da Sabesp-Eder, funcionários da Câmara e público que nos assiste. Estamos perdidos. Uma pandemia que nos ameaça, uma pandemia que está chegando muito próximos, muito próxima de cada um de nós. não tem outra saída, vacina, vacina para imunização. Esse foi o recado do Reino Unido, como o nosso prezado Pá disse. Foi o recado dado por Israel. Não tem outro caminho a não ser uma vacinação em massa. Entretanto, o que nós assistimos, assistimos o negacionismo do governo federal, assistimos a ineficiência das equipes que compõem também o Ministério da Saúde e a falta de planejamento. negar uma pandemia real é dar as costas à população que mais sofre. Dar as costas às famílias que estão sofrendo com a insegurança, com a ameaça, com problemas que virão ao longo desse tempo. imediatamente nós já estamos vendo os nossos tios, parentes, pessoas queridas, sendo ceifadas por essa pandemia. E estávamos aí assistindo a falta de ação do governo federal na compra desses insumos. e estamos agora dependentes. E eu quero aqui parabenizar o nosso prefeito por estar se integrando a este consórcio, que certamente vai fortalecer e vai trazer esperança para a nossa cidade. Chegamos essa semana, num único dia, a registrar 44 casos positivos, até então nunca visto no nosso município. Ontem, 30 e 33, se não me engano, mortes nós já estamos com 79. Poderia ser uma. Não poderemos aceitar mais a ineficiência das ações do governo federal, que deveriam ser obrigações. Obrigação mantida. Mas o que assistimos é uma falta de respeito com a população. Está sendo apregoado mais do que nunca. Uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos. Medidas que o povo tem que se conscientizar. E eu defendo, sim, a conscientização. Eu defendo a valorização dessas ações. Onde? No município. Porque a vida ocorre aqui. A vida, nós que sentimos na pele, sentimos nos jovens que não acreditam nessa contaminação. Enfim, eu quero aqui também deixar um pedido, senhor prefeito. A Câmara também tem a obrigação, a Câmara também está pronta para participar das decisões que interferem na vida de todos nós pedadenses. Nós temos aqui uma comissão especial de Covid e nós gostaríamos de nos integrar também nas discussões que ocorrem no âmbito do Executivo. Deixo aqui um pedido, porque a preocupação é de todos nós. a preocupação é estar levando mais segurança para todos. Segurança para todos. Sob a proteção de Deus e de nossas... Era isso. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar. Eu acho que está dando alguma interferência aí no som. E vamos, sim, aprovar esse projeto de todas as ações que estiverem ao nosso alcance para estar levando a nossa população maior imunização. Obrigada. Continua em discussão. Peço licença para tirar as máscaras. Quero saudar a mesa constituída, os nobres pares, prefeito, vice-prefeito, todos os que se fazem presentes nessa casa. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa do projeto de lei, onde se permite que o município possa participar caso exista vacinas para ser comprada, caso exista possibilidade, o município já vai estar um passo à frente. Também é importante dizer que, embora tardia, a atitude do presidente da República teria que ser muito antes. mas há de se falar que também foi aprovado, foi sancionado, na verdade, pelo presidente da República, o PL 534 de 2021 e a MP 1026 de 2021, que é no sentido de agilizar a aquisição das vacinas. Então, isso deixa bem claro que o projeto de lei número 5 de 2021, ele está, sim, no caminho certo. Esse é o caminho. Existem amparos legais para que se concretize. A grande espera é que as vacinas sejam reconhecidas pela Anvisa e tudo mais, para que se faça a compra da vacina. Já foi falado aqui em relação da ineficiência, da demora, da irresponsabilidade, porque é vida, as vidas não têm preço, e enquanto ficam discutindo governador com o presidente, as pessoas estão morrendo. E a cada dia a gente vê uma discussão mais acalorada da eleição, da próxima eleição, do isso, daquilo, mas a grande preocupação é vidas. Se não tiver vidas, como vai ter eleição? Quem garante que quem está para um próximo preito vai estar vivo? Quem pode garantir nesse momento? Ontem bateu o triste recorde. Em 24 horas, 2.286 pessoas morreram. Será que é momento de brigas partidárias, de discussão de próxima eleição? Não. É momento, sim, de atitudes como essa, no sentido de salvar vidas. O nosso município é um município pequeno, de pouca arrecadação, mas tenho orgulho em dizer, é um município que sempre zelou pelo seu dinheiro público. independente dos governos, não temos aqui escândalos, graças a Deus. É um município que tem superávit financeiro e que se chegar a possibilidade de comprar, tem condições, sim, de comprar. E a gente tem que investir nisso. Como falou o nobre vereador da Chuca, em uma reunião nossa da saúde, a vida não tem sigra, a vida não tem valor, a vida não tem preço. E eu, desde o início, defendo que essa vacina tenha, obviamente, seguido todos os protocolos. Primeiro, o SUS, indiscutível. Primeiramente, o SUS. Mas é importante a população entender também que a cada iniciativa privada no investimento da vacina, a fila do SUS anda a mais. Os empresários, já teve manifesto de empresários que vai comprar e vai imunizar os funcionários para a necessidade das coisas andarem. Então, isso vai ajudar muito. E confesso e dou um simples exemplo. Já tive discussões com pessoas que discordam da aquisição pela rede privada ou até mesmo por esse projeto de lei, que não concordo que isso é obrigação do governo. Todos sabem, mas se ele não está fazendo, como que nós vamos ficar parados? Como que nós vamos assistir as pessoas morrerem? E essa discussão não tem fim. Essa briga não tem fim. A gente já percebeu. Não basta morrer um, morre dois, morre milhares e não muda. Eles continuam brigando. Então, o que nós temos que fazer? Sim, investir no sentido de comprar as vacinas, da aquisição das vacinas. Eu sou sincero a falar. Se chegar a possibilidade de comprar, eu compro com um preço justo, dentro das possibilidades, nem é que tenha que parcelar por dez vezes no cartão, doze, quinze. De alguma forma, a gente tem que ajudar. A gente compra o carro financiado, televisão financiada, geladeira financiada. Por que não uma vacina que salva uma vida? Por que não uma vacina que salva a vida? Então, é uma discussão muito aprofundada. Se a gente for falar aqui, a gente fala o dia todo. E o sentido do projeto é, na verdade, ir ao encontro de um problema existente. Nós temos um grande problema existente. Pessoas estão morrendo. Não existe leito. Os hospitais de campana, tudo que foi investido, ninguém sabe onde foi parar. As camas, os respiradores. Deve ter virado sucata, não sei o que aconteceu, porque no momento que mais precisa, não se tem. Aí não tem hospital, não tem UTI. E se não tiver vacina, gente, o que vai ser da humanidade? O que vai ser do nosso povo? Fizeram aí duas horas na televisão para falar que vão abrir 250, 250 e poucos leitos de hospitais para atender o Estado. Chega a ser uma brincadeira, né? 250 e poucos. Acho que o mais próximo que vai ter para nós é Campinas e Itapetininga. Não se sabe a quantia. Então, para a situação que estamos hoje, é extremamente insuficiente. está insustentável, é muito triste andar na rua e difícil, né? Difícil falar. Quem passou sabe, que é o meu caso, mas muito, como foi falado aqui, parece que não acredita. Mas agora, chegou praticamente em todas as famílias. Uma somente a contaminação e infelizmente em muitas a morte. Covid levou pessoas embora. Então, vamos partir de um princípio que não tem como mais desacreditarem dessa pandemia. Vamos pensar que a população terá que, a partir desse momento, enxergar com outros olhos. Porque isso também é uma contribuição. Acho que o município entra com o dinheiro, compra a vacina, a gente entra com a organização, os vereadores estão aqui para isso e a população também tem que cooperar. Porque a cada atitude desnecessária de estar na rua, de estar aglomerado, se ela evitar, ela está ajudando muito como um todo. Mais uma vez, parabéns, prefeito, parabéns aos nobres vereadores. Agradeço muito por me atenderem na hora. Falei, todos se prontificaram, todos estavam aqui, foi discutido, procurei sanar ao máximo junto ao nosso jurídico. Teve uma ida e volta entre a prefeitura, a Câmara, para juntar os documentos necessários para se fazer o parecer jurídico. Isso aconteceu e de imediato as comissões se reuniram, os vereadores se reuniram para dar solução. Muito obrigado a todos e que seja um passo a mais para salvar vidas. Deixo aqui declarado o meu voto favorável, que também é uma matéria, que embora como presidente da Câmara eu também voto ela. Muito obrigado. projeto continua em discussão. Peço licença para tirar a máscara. senhor presidente, nobres colegas, vereadores, população presente, prefeito municipal, vice, saber, éder da Sabesp. Bom, eu só comecei a pensar que é um negócio que a gente já discutiu, já falaram o suficiente, mas eu tenho uma opinião própria para dizer até o próprio senhor prefeito. eu acredito que essa vacina não vai ser barata, ela vai ser cara, muito cara, porque está vindo, vocês sabem que está escassa, então o próprio primeiro mundo aí está com dificuldade de comprar as vacinas, né, e para nós aqui pelo jeito que a gente está vendo, está vindo aí por vem 260, 250 vacinas que não é o suficiente. Então a minha opinião é o seguinte, eu sei que muita gente não tem condição de comprar essa vacina, de jeito nenhum, mas tem muita gente que tem, de modo que disse já o senhor, o presidente aqui, que tem condição, então o que que a gente sugeria para aqueles que tivessem condição, desse um espaço para aquele que não tem condição, porque aquele que não tem condição ele não tem condição mesmo, e aquele que tem condição pegar, ver aí se tiver na possibilidade dele, deixar para outros, para aquele que não tem condição de comprar, porque talvez eu possa, talvez nós aqui possamos comprar uma vacina e vacinar, mas tem gente que não tem condição, porque assim também facilitava mais vacina para o município. Aí, o que que, como a gente, aqueles que tem condição, vai ter condição de comprar vacina, o que que acontece? A prefeitura também não vai ter, porque a prefeitura, o poder público, às vezes, não vai ter também tanto dinheiro assim para comprar. Então, por causa disso que era bom se a gente soubesse, se tivesse jeito, não sei se tem, que eu acho que não, sei lá, é um modo que eu estou pensando, se tivesse de saber o preço desse daí, para que a gente pudesse saber mais ou menos o preço, para a gente fazer o que o presidente falou, comprar sim para ir pagando, para não sobrecarregar muito o município. Essa é a minha opinião, eu também agradeço o prefeito com essa iniciativa aí, porque nós estamos numa situação, não temos monomato sem cachorro, não tem o que fazer, não tem o que fazer. você precisa trabalhar, como é que se você não trabalhar, como é que você vai fazer? Como é que você vai sobreviver? Se você não vive numa hora de Covid, passa sem comer na casa, então não tem condição, não tem condição. Então, alguma coisa, se acabei para o município tomar essa atitude, né, eu acho que é bom, até, a Câmara aqui já tem até uma comissão, uma comissão para estudar o caso, para facilitar também para o prefeito, para ele começar a entrar no meio, porque é um negócio complicadíssimo, gente, é caso dele que está morrendo muita gente, então você vê que a gente está assustado, todo mundo assustado, nós estamos aqui, eu estou aqui, mas estou tremendo de medo, você entendeu? A gente vem e sai da casa assustado, você não tem vida, você fica com medo, até de conversar com parente, então isso daí, gente, nós vamos ter que passar e não sei até quando, então quanto está isso daí, eu acho que o pessoal, porque tem muita gente que pode pensar estudar isso aí direitinho, para que facilite para o povo, para que o povo seja vacinado, porque senão vai morrer muita gente. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Eu peço licença para tirar a máscara, queria cumprimentar o senhor presidente, Adilson Castanho, onde eu cumprimento a mesa também, nossos vereadores aqui, senhor prefeito, Geraldinho, vice-prefeito Reinaldo, senhor Eder, os funcionários desta casa e vocês que nos acompanham pelas plataformas digital, bom dia a todos. Queria dar os parabéns, prefeito, por esse projeto. Como já foi colocado aqui, pelo nobre vereador, doutor Caio, nosso presidente Adilson, vereador Nelson e a nossa vereadora Maria Vicentina, a situação que nós nos encontramos nesse momento. Essa doença, ela veio desafiando a ciência e a gente sabe que ela veio contaminando o planeta. Então, nós estamos muito preocupados, muito preocupados com a situação. É um momento atípico, que os países e os governos vêm enfrentando e nós não podemos deixar de votar um projeto desde aqui. Vamos votar sim. Já tem o meu voto. E essa doença tem relato, presidente, de quem foi contaminado que deixa sequela. Muitos foram contaminados e graças a Deus está bem, recuperou já suas energias e está aí na luta. Mas tem relato de pessoas que estão com sequela após o Covid. Isso daí é muito preocupante. A gente fica triste. Quantas vidas nós perdemos no nosso país e também no nosso município. Então, parabéns pelo projeto. Eu deixo aqui o meu apoio total e vamos clamar a Deus. Pedir a Deus e fazer a nossa parte para que juntos nós vamos unidos podendo através desse projeto, através da nossa luta e combatendo essa doença. Porque é uma doença que chegou para muito triste. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço licença também para tirar a máscara. Bom dia, senhor presidente, mesa, nobres vereadores, prefeito Geraldinho, presente, Reinaldo, vice, Édria Sabesp, gerente, pessoas, muitas pessoas presentes aqui, funcionários, quem nos acompanha pelas redes sociais. Então é mais para reforçar mesmo o relatório do nobre vereador Caio, aparecer. E acho que a palavra que pega é que a vacina é prioridade. Em qualquer situação que esteja acontecendo hoje, vacina é e vai ser prioridade pelas vidas que a gente perdeu. O presidente falou aí a quantidade de pessoas que a gente perdeu em 24 horas e está aumentando cada vez mais. E para aquelas pessoas que perderam entes queridos ou para quem passou por isso, é muito complicado. Então, parabenizar o perfeito pela atitude tendo em vista como já foi falado aqui o reforço que essa ação deveria partir do presidente da república, mas na verdade ele brinca com a saúde das pessoas, com a desgraça das pessoas, não tem nenhuma responsabilidade, além de tudo ainda dá péssimos exemplos ao não usar máscara, a fazer campanha contra a vacina, enquanto isso vai aumentando o número de pessoas que a gente vai perdendo no Brasil. e vários e vários países já estão muito na nossa frente na questão da vacinação. Eu quero fazer um apelo aqui para os jovens, a gente tem visto nos jornais que os jovens infelizmente estão contraindo a doença, estão impacientes, é complicado quando é jovem você tem bastante energia, é duro para ter paciência, mas a gente faz um apelo para que tenham mais e mais paciência, porque eles podem até não sofrer com a doença, mas eles vão levar para as pessoas que estão na casa. A gente fala para os nossos meninos do nosso projeto que estão doidos para jogar bola de novo, vivem mandando mensagem perguntando quando que voltam as atividades, os treinos, o futebol, é difícil para explicar, eles não têm a noção da gravidade que é a doença, mas a gente pede para que tenham paciência e que evite aglomerações, que usem as máscaras, tomem todos os cuidados, álcool em gel, para evitar levar a doença para casa e contaminar seus entes queridos e acabar perdendo mais pessoas aí. Então, mais uma vez, eu reforço, parabéns aí, Prefeitura, por estar tomando a frente em busca das vacinas e a gente torce aqui e reza para que dê certo, para que venham vacinas para o nosso município e para todos os municípios aí que precisam, porque, como eu disse no começo, vacina, ela é prioridade, tá bom? Obrigado. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, a equipe do Poder Executivo, público que nos acompanha pelas mídias sociais. Quero aqui destacar uma questão que eu já levantei na reunião das comissões, sobre algo que eu observei no projeto, não especificamente no projeto, mas no seu anexo, que me trouxe uma certa preocupação e que eu creio que seja alvo de um novo projeto posterior a um projeto subsidiário. Vou querer entrar já um pouco o assunto só para exemplificar. A nossa Santa Casa está tendo 20% dos atendimentos de pessoas que vêm de Ibiúna, porque a saúde lá está deficitária. E quando eu peguei o anexo dos municípios que manifestaram interesse em fazer parte desse consórcio, cinco dos municípios limítrofes aqui de piedade, dos cinco, três optaram por não participar, pelo menos até o momento em que eu havia recebido a lista, que são o município de Itapiraí, Pilar do Sul e Ibiúna. E me causa certa preocupação, porque eu já ouvi do próprio secretário de Saúde aqui do município de Piedade que houve casos de pessoas que vieram de outro município e tomaram a vacina aqui. Porém, e isso é perfeitamente legal, porque as vacinas são cedidas pelo SUS. Então, quando as vacinas são cedidas pelo SUS, há o direito de qualquer cidadão sendo do Brasil ou não de tomar a vacina aqui. Se um cara que servem lá da Amazônia tomar a vacina em piedade, ele pode. Porém, com esse projeto, as vacinas serão compradas, as vacinas e insumos, com dinheiro do município. Então, precisamos criar mecanismos para que a gente consiga coibir a migração de pessoas dos municípios vizinhos para cá para tomar a vacina. não que eu não ache que as pessoas do município vizinho tenham o direito. Sim, eles têm, porém, precisamos pensar primeiro na nossa população. Quero manifestar o meu voto favorável para o meu projeto, tanto é que no dia 18 de janeiro eu fiz uma indicação indicando justamente isso, que o prefeito aqui de piedade ou fizesse parte de um consórcio ou fizesse a compra das vacinas, tendo em conta que a ineficiência e a falta de boa vontade do presidente do nosso ministro, presidente da República e do ministro da Saúde aqui é evidente e não é de hoje. Então, lá no ano passado, quando outros países começaram a falar em vacinação, aqui a gente ainda não falava, a gente falava em medicamentos que são comprovadamente ineficazes, nós gastamos 90 milhões com medicamentos que são comprovadamente ineficazes, que poderiam ter sido gastos para comprar a vacina. E a título de contribuição acaba de sair a notícia que a vacina de Oxford recebeu seu registro definitivo e acaba de ser aprovado o primeiro medicamento pela Anvisa específico para a COVID comprovadamente eficaz e não com meras suposições. Obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Obrigado. 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 senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, a população que nos acompanha pelo Facebook, um bom dia a todos. Realmente é um tema muito delicado e importante para o nosso município, que é a questão da vacina, não só para o nosso município, mas nível nacional e mundial. falo pelo nosso município porque existe esse projeto de lei de intenção do nosso município fazer parte desse consórcio municipal, de vários municípios, para a compra de vacinas, insumos e medicamentos no combate ao coronavírus, à pandemia. O que que eu tenho a destacar sobre isso? Os municípios estão sendo obrigados a fazer isso devido ao total incompetência do governo federal, do Ministério da Saúde, por não ter acreditado na vacina desde o início e ter buscado várias formas, várias vacinas que estavam sendo produzidas naquele momento, para hoje a gente ter realmente muitas vacinas para a nossa população e a gente poder continuar sendo como referência mundial no combate e na vacinação, sendo que a gente não é mais. Infelizmente, a gente está passando essa vergonha porque a gente não é referência mais, porque não temos realmente um governante, um presidente que tenha esse olhar esse olhar para a ciência, esse olhar para o povo. Ao invés disso, sempre fazendo e dando o mau exemplo, como não usando máscaras, fazendo, indicando medicamentos não comprovados, a eficácia no combate ao coronavírus, e sem contar que quando ele faz isso, ele acaba aumentando o contágio. Quando um presidente não usa máscaras, as pessoas se espelham nele na liderança. Então, ele realmente vem na contramão de tudo isso, no combate ao Covid-19. Agora, recentemente, fez algumas ações na compra de vacina, ou seja, hoje em dia, ele está provando que ele foi incompetente no passado e ele sabe que a melhor forma de combater o vírus é a vacina. E está mais que provado que ninguém vira jacaré tomando a vacina. Pelo contrário, imuniza e combate esse vírus que está matando muita gente. Eu vou falar alguns dados da nossa cidade. isso foi dia 11 de 3 de 2021 colocado no perfil do Facebook da Prefeitura Municipal, 2.337 casos positivos do município, 2.144 curados, 114 em recuperação e 79 óbitos. Isso são dados que foram colocados ontem no site, no perfil da Prefeitura. Então, aqui está realmente a grande dificuldade que nós estamos vivendo. E outras cidades também, tem cidades com dados muito mais maiores que a gente. Mas, enfim, gente, o que eu tenho a dizer, já até fiz o meu voto ali, o meu voto é favorável a participar. Quando não tem uma liderança, quando não tem aquele que é responsável pela atitude, ou seja, de comprar vacinas nesse caso e os insumos, outras pessoas têm que fazer. E é isso que os municípios estão fazendo, é isso que os prefeitos estão fazendo quando fazem essa união para poder comprar esses insumos. o que eu tenho a dizer também é parabenizar o Governo Municipal por fazer parte, parabenizar a todos aqui pelo discurso e pelas, cada um com sua visão, com sua propriedade em relação ao assunto. meu voto é favorável, como eu falei, deixo aqui também os meus sentimentos a todas as famílias que perderam o seu ente querido, que perderam alguém da sua família devido ao coronavírus. Eu mesmo conheço várias pessoas que faleceram pelo coronavírus aqui em piedade. Realmente é uma tristeza e se Deus quiser a gente tem que ter esse pensamento positivo e essa busca por melhorias que é através da vacina. Vai resolver? Até o momento a gente não sabe ainda porque não sabe nem onde compra. Não está liberado para todo mundo comprar. Mas na hora que estiver a gente já está preparado. Então temos sim que fazer parte desse consórcio e se Deus quiser passar o mais rápido possível para esse momento triste da humanidade. E só como um título de exemplo também da eficácia, muitos países que já vacinaram uma grande parte da sua população têm os seus índices cada vez caindo, cada vez mais baixo. E diferente do nosso Brasil que está cada vez subindo por incompetência do nosso excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção de todos. E o meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. senhor presidente mesa constituinte senhores pares prefeito vice e todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de falar que é fácil chegar aqui e criticar o governo federal, estadual, municipal. Mas é uma é uma doença que ninguém sabe como agir. porque no começo foi feito lugares para esperar as pessoas doentes e tudo e depois teve que desmontar. Hoje realmente estamos precisando. Você entendeu? Então você vê no mundo inteiro está passando dificuldade não é só o Brasil não não é só o estado nosso de São Paulo é o mundo inteiro que está passando dificuldade em relação à vacina eu sou favorável sim a esse consórcio vamos votar sim mas só que é um a gente está criando uma expectativa para a população que estamos no caminho certo só que vai ser muito difícil vir essa vacina aqui porque o que está produzindo o governo federal o governo do estado de São Paulo estão comprando e estão mandando para a gente porque a demanda é muito grande e não temos insumo suficiente para fazer vacina morreu bastante gente está morrendo e vai morrer ainda mais o que as pessoas têm que ter consciência é que cuida dos seus entes queridos que realmente cuida para eles não pegar a doença porque vai morrer muita gente ainda até chegar essa vacina essa vacina para eu acredito que para a população do mundo vai demorar mais de ano e até lá vai morrer muita gente porque é fácil gente criticar as pessoas você entendeu eu quero é a gente ter ações de ajudar de mostrar que realmente as pessoas precisam cuidar dos seus entes queridos eu mesmo sou a favor eu espero eu espero ainda que o prefeito ainda não fez o decreto ainda de não concordar com Dora de fechar tudo entendeu eu sou contra fechar tudo pô tá morrendo gente vai morrer mais ainda gente as filas ficam imensas fecha meio período fecha as escolas eu sou contra isso fechar a escola fechar o comércio o comércio tem que estar aberto é 24 horas se for possível a escola a mesma coisa tem gente que vai morrer de fome tem gente que vai para a escola na zona rural que estão aí desempregados e tudo para comer a alimentação que tem na escola e está tudo fechado fecha o comércio o pessoal fica sem trabalhar então eu sou a favor do projeto e sou a favor que o comércio as escolas ficam tudo aberta obrigado presidente continua em discussão senhor presidente nove vereadores vereadora população redes sociais prefeito presidente vice-prefeito ére da sabesp meu bom dia a todos queria aqui esplanar foi muito esplanado já pelos vereadores aqui né mas queria dizer aqui que a responsabilidade é do governo federal projeto é prausível tá mas como foi bem colocado pelo nove vereador do baiano do caitezal que possa chamar por esse nome será difícil nós tá comprando essa vacina e aqui deixar bem claro pra nossas pessoas das redes sociais não é uma vacina barata é cara não estamos aqui falando que não vai acontecer mas o governo federal ele tem feito os seus esforços eu eu acredito nisso acompanho tanto o governo federal como o secretário de saúde e o nosso presidente não tem vacina pra comprar porque se tivesse nós tava comprando também com certeza nós somos um Brasil rico nós temos também dinheiro mas não tem vacina infelizmente se tivesse nós tava comprando há outros que falam muito que tem vacina que consegue vacina e na hora de comprar não tem vacina muitos governadores aí né como foi a palavra aqui nosso presidente que infelizmente se não fosse a politicagem nós já estava bem avançado na vacina mas a politicagem tem atrapalhado né o nosso avanço mas vemos aí na europeia outros países que também não tem como comprar vacina que tá faltando e aquelas vacinas que foi comprada e prometeram não chegou também quero dizer aqui também que espero não por parte do prefeito que tem boa intenção mas aquele que lançou esse projeto né esse consórcio que ele tenha o intuito mesmo de comprar vacina de salvar vidas espero que que a pessoa que fundou esse consórcio aqui tenha esse intuito de comprar vacina vejo aqui que não precisava num projeto tá colocando insumos medicamentos e equipamentos que a finalidade mesmo já foi falado aqui é a vacina a vacina é a prioridade então presidente o meu voto também é favorável né mas quero deixar bem claro que o STF deixou bem bem claro no seu na sua colocação que poderá comprar após o descumprimento e a falta de dose eu acredito que não vai faltar né é a vacina eu acredito que não vai faltar sou bem otimista temos que ser otimista que não vai estar faltando se Deus quiser a gente não vai precisar estar usando recurso do município para estar comprando vacina porque o governo federal vai estar dando um amparo para todo o nosso estado do Brasil e estado de São Paulo também obrigado continua em discussão não havendo mais vereador que queira discutir declaro aberto a votação não vai ter a votação não vai ser O projeto foi O projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais projeto em pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.